É o Marcos de Oliveira dos Santos, de 20 anos. Ele ia para o trabalho quando foi vítima do acidente. Ele trabalha lá em Biporã, trabalha numa firma, Leigo, acho que é o nome da firma lá, se não me engano. Aí ele vai meio-dia e sai meia-noite, uma hora, e ele está voltando para casa. Aconteceu isso aí. O jovem precisou ser socorrido pelo CIAT, mas esse não foi o único transtorno. Nós te mostramos esse tipo de acidente praticamente todos os dias, né? Infelizmente, eles acontecem. O problema é quando as pessoas envolvidas na batida acabam se exaltando. E pior, quando a pessoa que causa o acidente é que acaba causando ainda mais confusão. Foi o que aconteceu aqui. A motorista do carro teria cruzado a preferencial e descido do veículo extremamente exaltado ali, xingado o motociclista e quase acabou sendo presa pelos bombeiros. Saí, vim pra cá, chega aqui e ainda a mulher me falta com respeito ali, me chama, chama ele de f***. Falou que era o documento dele, eu dava o documento aí, f***. Aí a gente entende também que não pode se alterar também à toa, porque isso aí, nessa hora, é a hora da gente se manter em calma, nem que não queira, né? Essas são situações que acabam acontecendo no momento ali da colisão, do próprio acidente. Infelizmente, às vezes, os ânimos podem vir e ficar um pouco exaltados, mas faz parte do processo. O pai do Marcos lamentou a situação. O mundo é desse jeito mesmo. A pessoa é errada, não quer admitir que está errado, quer estar certo. Não fazer o quê, né? Apesar de toda a confusão, o maior prejuízo mesmo foi para a dona do carro. A moto teve poucos estragos e os ferimentos de Marcos foram leves. Ele foi encaminhado até a UPA do Jardim do Sol. Ali, a princípio, uma suspeita ali de uma contusão ali em membro inferior, ali encaminhado para a UPA, para avaliação melhor pelo médico dele. De 18h31, ainda bem que não se feriu com gravidade, não é? De 18h31, ainda bem que não se feriu com gravidade. Obrigado.